Sim, e essa questão de trabalhar mais, quem é empreendedor trabalha mais, apesar de não trabalhar sempre de segunda a sexta, a gente trabalha muito durante o dia e à noite a gente tem que pensar no dia seguinte, a gente tem que pensar em como gerenciar a empresa. Por mais que seu negócio seja pequeno, cara, você tem que tratar ele como se fosse gigante, não adianta. Se você não tratar o teu negócio como algo que é tua vida, cara, não vai dar certo.